Já ouviu falar em golpes virtuais? Só em 2021, cerca de 150 milhões de brasileiros caíram em golpes na internet. É preciso ter cuidado no mundo digital. Por isso, hoje eu apresento três golpes comuns na internet para você ficar atento. O primeiro golpe é o perfil falso do WhatsApp. Criminosos entram em contato com amigos e familiares da vítima solicitando dinheiro. Geralmente, afirmam que esse é um número novo da pessoa e tentam manter um diálogo curto. Existe também a possibilidade de golpe usando o mesmo número da vítima. Nesse caso, provavelmente o celular foi clonado com o uso de tecnologias. Em ambos os casos, desconfie antes de transferir qualquer quantia e tente localizar o familiar através de outras pessoas. O segundo golpe para ficar atento é o golpe dos links falsos. Através de mensagens, os criminosos dizem que a vítima tem direito ao recebimento de alguma promoção, sorteio ou auxílio. Depois, é encaminhado um link que a pessoa deve acessar para retirar o prêmio. Ao clicar, a pessoa é redirecionada para sites falsos de cadastro ou baixa automaticamente aplicativos no telefone. Assim, o criminoso consegue obter informações pessoais do indivíduo. O terceiro golpe é a falsa ligação do banco. Neste golpe, a vítima recebe uma ligação do banco que possui conta. O golpista fala que precisa liberar algumas chaves de acesso e passa um link supostamente do banco. Trata-se de uma página falsa muito semelhante à página do banco. Após a vítima digitar seus dados, o golpista transfere todo o seu dinheiro para outra conta. Essas dicas foram retiradas da cartilha da Polícia Civil, que descreve 17 tipos de armadilhas na internet. Você pode acessá-la no endereço que aparece aqui no vídeo. Eu espero ter ajudado e até a próxima!